Falou em tecidos Mariel, a gente sempre fala de novidades, ó, hoje quero te mostrar essa mesa linda e tem novidade de verdade, leia aqui ó, tecidos Mariel, sabia que a tecidos Mariel tem estampas exclusivas? Então pensa, você vai fazer aquela roupa linda com uma estampa bem exclusiva mesmo, ó, as meninas montaram uma mesa com composê bem legal, com viscolinho, que é um tecido bem gostoso, que é já aquele linho que a gente conhece, aquela pegada do linho elegante e tal, só que mais fresquinho. Aí aqui ó, as meninas montaram cetim, dá pra fazer vários composês, aí você pode fazer vestido, você pode fazer aquelas pantalonas que estão super em alta, olha aqui gente, cada estampa maravilhosa, já imaginei com esse tecido aqui um vestido esvoaçante, incrível, tem os lisos também, tudo pra você fazer o composê, olha só, cores bem assim vivas, tanto com o fundo claro, com o fundo mais escuro fica bem bonito também. Aí aqui ó, a gente tem o crepe também com estampa exclusiva e mais cetim, olha gente, tecidos bem fresquinhos agora pro verão, lembrando que aqui você tem a estilista que vai fazer aí os desenhos, deixa eu roubar um desenho dela aqui, será que eu posso mostrar escondidinho? Vou mostrar, olha o que ela tava desenhando aqui, que coisa linda gente ó, então você vem com uma ideia, a estilista vai montar pra você, vai desenhar pra você, legal né, e tem o estacionamento à porta aqui. Ah, e tem a novidade, cama, mesa, banho, um setor incrível que eu mostrei pra você na semana passada e que vale a pena você vir conhecer aqui na loja, que fica na Antônio Lobo, número 29 no centro de Americana, tecidos Mariel. Tchau.